Ela, Constituição, revela que não será admitida qualquer censura, mas nós tivemos aí alguns atos discrepando da lei das leis, né? Não cabe ao judiciário substituir-se ao legislador, não cabe ao judiciário substituir-se ao executivo. O que se esperava? Um relatório sustentando uma ironia do sistema revelado pela urna eletrônica? Não. Eu que conheço muito bem o sistema, porque presidi as primeiras eleições informatizadas, tenho dito e reiterado que é um sistema que preserva o que convém, e o que convém é a vontade do eleitor. Se avançou com o mensalão e se avançou também com a operação denominada Lava Jato, mas voltamos a estaca zero. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Boa noite, voltei, voltei aqui no Instagram para conversar com o ministro, ex-ministro, o ministro Marco Aurélio Mello. Vamos falar sobre o momento brasileiro, não é? Quero muito falar com ele sobre isso, quero muito ouvi-lo sobre isso. Eu acho, ministro, uma voz importante nesse momento em que a gente está questionando tanto o Poder Judiciário e estamos começando aí um novo tempo no Brasil, um tempo de muitas incertezas, muita gente na rua, muita gente preocupada com o Brasil, e eu estou preocupada também, então quero ouvir o ministro Marco Aurélio até para a gente se tranquilizar ou para a gente entender melhor o que está acontecendo. Queria dizer para vocês que tem um buzinaço aqui na rua, é um apartamento baixo, o capítulo, o barulho da rua, mas não é um buzinaço por causa de ninguém, é buzina por causa de gente impaciente no trânsito mesmo, nada demais. Boa noite, ministro. Boa noite, é o que nós não temos aqui em Brasília, trânsito engarrafado, principalmente no plano piloto. É, mas aqui em São Paulo é pesado demais, nossa. Nas grandes cidades, não é demais? Porque Brasília tem todo um desenho diferenciado, não é? Sim, o Rio de Janeiro é a mesma coisa, não é? O Rio é a mesma coisa. Eu estou convencida de que o Waze deve indicar essa rua a essa hora da noite, porque sempre a essa hora tem essa buzinação. Durante o dia inteiro é um silêncio, mas essa hora tem buzina. Mas como está todo mundo muito assustado no Brasil, aí já tinha um monte de gente nos comentários dizendo olha um buzinaço, um protesto. Não, não é um protesto, é só uma pessoa impaciente no trânsito, pelo menos hoje, nesse momento. Ministro Marco Aurélio, eu vou lhe fazer essa pergunta primária, uma pergunta bobinha, mas que é a pergunta que está todo mundo se fazendo. Que momento é esse, ministro, que a gente está vivendo no Brasil? Momento assustador, momento sombrio. Tempos estranhos, não é? Mas vamos ver se agora tocamos com mais harmonia, principalmente entre os poderes. É, mas... Essas eleições, não é? Será que teremos harmonia? Entre os poderes, talvez, não é? Sim, sim. E entre as pessoas em geral? A violência, ela sempre houve, não é? A delinquência em si. Mas nós temos as polícias atuando, a polícia investigativa, que é a polícia civil, e a repressiva, a militar, não é? E aí buscamos a segurança jurídica, tanto quanto possível. Ministro, mas a gente está vivendo um momento muito delicado do ponto de vista da censura, não é? Eu achei que nessa encarnação eu já tinha vivido uma ditadura, eu não ia viver nunca mais o problema da censura. Até porque eu fui, durante várias manifestações, censura nunca mais, ouvi a ministra Carmelúcia dizer se a Cala Boca já morreu, acreditei. E agora, a todo momento, a gente fica tenso, sem saber o que pode dizer, se deve dizer, e ver alguém que tem a sua rede social fechada, cancelada, proibida de publicar. Como é que o senhor está vendo isso? O senhor está vendo que nem a gente está vendo, que é uma censura? Olha, para nós é algo impensável, não é? Porque em 1988, nós passamos de um regime de exceção, quando havia censura, para um regime estritamente democrático, não é? E não se imagina a censura. Se nós formos a Constituição Federal, nós vamos ver que é um direito fundamental a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. E que ela, a Constituição, revela que não será admitida qualquer censura. Mas nós tivemos aí alguns atos discrepando da lei das leis, em que se determinou a censura, inclusive de veículos de comunicação. Isso é muito ruim. Não interessa à sociedade uma imprensa intimidada. Interessa, sim, uma imprensa que atue com desprendimento, revelando o que ocorre no dia a dia, principalmente na administração pública. Mas também não é isso que a gente está vendo. A imprensa não tem... A imprensa surpreende a gente num sentido muito estranho. Por exemplo, desde que eu me entendo por jornalista, eu imaginaria vários jornalistas na porta da Casa na Bahia, onde o Lula passou férias, atrás do Lula, em todo lugar que ele estivesse andando. Porque foi assim com todos os presidentes eleitos. Não é porque é o Lula. Sempre foi assim. E a imprensa não. A imprensa ficou muda durante todos os dias que o Lula se recolheu. Então, a imprensa também não cumpre o seu papel mais. Ou pelo menos entende o seu papel de uma maneira diferente. Vamos chamar assim. Ela acaba realmente fustigado. E o homem público? Ele é um livro aberto. Ele não tem a mesma privacidade do cidadão comum. E precisa compreender isso. Então, a imprensa acompanha e acompanha para comunicar em si, informar em si, aos cidadãos em geral. Essa que deve ser a compreensão. A compreensão quanto ao papel fundamental também da imprensa. É, mas se é uma imprensa que fez um consórcio, um pacto de noticiar, às vezes a notícia é igualzinha num veículo para o outro. O que era impensável antigamente. Antigamente, todo mundo queria um furo. Ninguém queria dar notícia igual ao outro. E agora, milagrosamente, as pessoas querem dar notícia igual ao outro. O Grande Jornal de São Paulo dá a mesma manchete que o Grande Jornal do Rio. É muito estranho também isso. E essa censura à Jovem Pan, censura ao Brasil Paralelo, quer dizer, censurar um documentário que nem foi visto. Pois é, é algo que nós não compreendemos. Nós não pensaríamos vivenciar agora em pleno regime democrático, em plena república. Isso é incompreensível. Não se tem como, a priori, atuar visando, como eu disse, inibir a imprensa. Posteriormente, sim. Se houver um extravasamento do razoável, alcançando a honra da pessoa, aí se busca responsabilizar a imprensa. Fora isso, não. Fora isso, a meu ver, é retrocesso. E todos nós, homens de bens, devemos estar preocupados com isso. E devemos escancarar essa mazela, que é uma mazela nacional. Além disso, nós tivemos deputados, agora tivemos deputados recém-eleitos, com grandes números expressivos, como o Nicolas Ferreira, mais de um milhão e meio. Outros deputados que foram... O Carlos Zambelli foi a mais votada aqui em São Paulo, que tiveram as suas redes censuradas também. E tivemos deputado preso, embora seja crime de opinião, e o crime de opinião não conste ou consta na nossa Constituição. Exato. E se formos à Constituição, nós vamos ver que deputados, principalmente federais e senadores, e se transportam para o campo estadual, para o campo municipal, são invioláveis, consideradas manifestações e votos, e não podem realmente ser censurados. O que se quer é que o parlamentar atue com desprendimento. E para atuar com desprendimento, ele só responde por crime de decoro junto à própria casa. Essa é que precisa ser a compreensão. O senhor entende que o Poder Judiciário tem legislado, na medida em que interpreta a Constituição, quando, na verdade, deveria cumpri-la? Há uma tendência. Quando se detém o poder, se tende a exorbitar. Isso não é bom, principalmente partindo do Judiciário. O que nós temos? O Legislativo legisla, normatiza, edita regras, edita leis, edita emendas constitucionais. O Executivo executa essas normas. E o Judiciário deve se reservar, e sim, à apreciação dos conflitos de interesse. Não cabe ao Judiciário substituir-se ao legislador. Não cabe ao Judiciário substituir-se ao Executivo. A Constituição quer os poderes, como eu disse, harmônicos e independentes, cada qual atuando na sua seara. Isso é muito importante. Com isso é que nós avançamos. E avançamos visando dias melhores. Está difícil de acreditar em dias melhores. Hoje mesmo eu vi uma foto em que uma declaração de um dos ministros do Supremo pedindo ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que faça uma PEC, um documento, um decreto, seja lá o que for, que nome tenha, para regular a mídia. Quer dizer, essa regulação da mídia virou uma obsessão para o Supremo e para os poderes. A mídia, ela elogia e critica. A crítica produtiva, a crítica que tem uma base qualquer, essa deve ser acolhida e deve ser compreendida principalmente pelos homens públicos. Eu não creio que caminhemos, considerada a Constituição Federal em vigor, para uma medida que limite a atuação da mídia. Você tem a limitação nos países autoritários, ditatoriais, mas não nos países democráticos. Nós, cidadãos, nos interessamos por uma imprensa livre, uma imprensa que atue sem peia, uma imprensa que atue com espontaneidade e que busque, tanto quanto possível, a verdade. E aí, a notícia falsa deve ser suplantada pela notícia verdadeira. Naturalmente, né? Naturalmente, claro. Considerado o que normalmente ocorre. Mas, como você disse no início da nossa conversa, nós vivenciamos tempos estranhos. Mas, devemos todos, homens de bens, estar alertas quanto ao que vem ocorrendo. E aí, tentar, de alguma forma, e o papel da imprensa é um papel muito relevante, porque escancara o problema, né? Tentar contornar qualquer tipo de iniciativa que descrepe da liberdade de expressão, da liberdade de comunicação, especialmente da liberdade de comunicação jornalística. Isso é primordial para que continuemos realmente com áreas democráticos. Mas será que a gente está ainda vivendo um regime democrático? Eu acredito que sim. Há, por parte de alguns, um certo saudosismo, considerado a época anterior o regime de exceção. Mas é preciso que se compreenda que o regime é um regime democrático. Que a Constituição de 1988, como dizia o doutor Ulisses Guimarães, é uma Constituição cidadã. É uma Constituição que veio para ficar. E é uma Constituição que precisa ser mais amada pelos brasileiros. Eu costumo dizer que, no Brasil, nós não precisamos, e já temos um entulho legislativo muito grande, de novas leis. O que nós precisamos é de pessoas que observem as leis existentes, principalmente agentes públicos. Nós temos as leis, só precisamos cumpri-las, né? Exatamente. E, realmente, nós temos que reconhecer que há um hiato muito grande entre o formal, que é a lei, e a realidade, o que ocorre no dia a dia. Mas vamos, eu sou um homem otimista por criação, pela educação que eu tive em casa, e eu ainda espero vivenciar dias melhores do que os atuais. O ministro Marco Aurélio, o Ministério da Defesa divulgou ontem um relatório. O relatório, por um lado, deixou muita gente decepcionada, porque muita gente esperava que eles fossem mais incisivos e tal, mas, ao mesmo tempo, eles declararam que não tiveram acesso ao código-fonte. Enfim, eu vi um jornalista, um comentarista, dizer que é como se você dê a licença para alguém vistoriar o seu restaurante, mas não pode entrar na cozinha, que eu achei uma expressão bastante clara para definir o que aconteceu. Então, pergunto para o senhor, esse relatório tem algum peso? Ele sinaliza que a gente precisa mexer nesse sistema eleitoral daqui para frente? Eu não compreendo, primeiro, a interferência das Forças Armadas nesse âmbito civil, que é o âmbito eleitoral. Penso que o erro foi inicial quando o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, convidou o militar para participar de comissões visando estabelecer instruções no âmbito eleitoral. Começou errado aí. E tivemos essa participação última, que, a meu ver, esse relatório fortaleceu as Forças Armadas, porque revelou que, realmente, elas estão apegadas ao que existe e o sistema que existe, o sistema da urna eletrônica, é um sistema louvável e que quer o melhor para o país. Eu reconheço que o relatório veio reafirmar o valor das Forças Armadas. Alguns jornais dizem que as Forças Armadas, alguns comentaristas também, estão passando vergonha por causa desse relatório. O senhor não entende assim? Não, não entendo. O que se esperava? Um relatório sustentando uma erronia do sistema revelado pela urna eletrônica? Não. Eu, que conheço muito bem o sistema, porque presidir as primeiras eleições informatizadas, tenho dito e reiterado que é um sistema que preserva o que convém. E o que convém é a vontade do eleitor. Agora mesmo, tivemos um segundo torno com uma votação apertada. O vencedor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, venceu por pouco mais de 2 milhões de votos. Isso em 115 milhões de votos. Quer dizer, é uma diferença mínima. Mas revelou algo buscado pelos eleitores, pela massa de eleitores, e que se mostrou o retorno dele, depois de ter sido presidente durante oito anos e ter dado as cartas durante seis anos no governo Dilma. Dilma. Pois é, mas ele também foi acusado e foi condenado em várias instâncias por vários juízes de várias etapas do judiciário, vamos chamar assim, acho que 11 juízes no total. E depois foi descondenado pelo ministro Fachin. Leda, se acabou dando o dito pelo não dito, e se ressuscitando politicamente o ex-presidente Lula. E isso ocorreu numa via estreita, que é a via do habeas corpus, quando os processos-crimes já estavam encerrados. Os títulos condenatórios não eram mais passíveis de impugnação mediante recurso. E ocorreu considerado algo que preclui, que é a incompetência, se é que haveria essa incompetência, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, relativa à incompetência territorial. Mas nós temos que observar que quando o Supremo bate o martelo, já não se tem a quem recorrer. E aí a realidade, discrepando do formal, sob o meu ponto de vista, a realidade é essa. O Supremo realmente determinou o retorno à estaca zero dos processos-crimes. E nós sabemos que no campo penal a passagem do tempo é muito importante, porque ela enseja a prescrição da pretensão punitiva do Estado acusador, a prescrição da ação penal. E o ex-presidente Lula tem mais de 70 anos e o prazo prescricional é contado pela metade. Quer dizer, movimentou-se a máquina judiciária para nada. A meu ver, o Brasil avançou com o Mensalão e o Mensalão foi julgado pelo Supremo. O Supremo não poderia, via habeas corpus, declarar a insubstância desse julgamento. Se avançou com o Mensalão e se avançou também com a operação denominada Lava Jato. Mas voltamos à estaca zero. Isso talvez seja um estímulo a não se ter uma conduta irreprochável, uma conduta elogiável. E é péssimo, é péssimo como acontecimento. Acontecimento que repercute, sem dúvida alguma, junto aos políticos, repercute também junto à administração pública e aos cidadãos em geral. Pois é, e hoje nós fomos, digamos assim, surpreendidos por uma decisão no Rio de Janeiro que praticamente libera o ex-governador Sérgio Cabral em algum processo. É complicado isso também, porque ele está cumprindo uma pena já há seis anos, né? E houve uma decisão hoje. Sim, eu não estou a par dessa decisão que teria havido envolvendo o ex-governador. Mas o ex-governador vinha cumprindo pena. A pena imposta a ele estava sendo executada. Não sei qual foi aí a base para chegar-se a uma deliberação favorecendo-o, mas tenho que presumir, como eu disse, que normalmente ocorre. Ou seja, que o Tribunal do Rio tenha encontrado uma base legal. É, o que os jornais dizem é que a Justiça do Rio revoga duas prisões preventivas contra o Cabral, que seguirá preso por decisão do STF. Mas o STF segue com uma condenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato, cuja validade está em análise no STF. Então, há uma possibilidade dele sair da prisão, porque o STF pode decidir. Não acredito porque ele respondeu a uma série de processos e que tenha havido um pronunciamento judicial declarando a insubstência das decisões nesse processo. Precisamos aguardar um pouco o esclarecimento dos fatos, porque às vezes a imprensa potencializa um certo dado e acaba fugindo da realidade. O complicado... O senhor acha que até onde que essa, digamos, que a impunidade ajuda a corrupção no Brasil? Porque parece que a corrupção é quase endêmica no Brasil, né? É um sentimento péssimo, o sentimento de impunidade. A legislação, principalmente penal, visa coibir certas práticas, visa coibir certos desvios de conduta. O que ocorre quando se dá o dito como não dito e se declara a insubstência de um processo-crime? Ocorre, como você falou, quase um verdadeiro estímulo a se claudicar, a se cometer equívoco, principalmente no âmbito da administração pública e depois ter-se a evolução dos fatos. Isso em termos educacionais, em termos de balizas a serem seguidas pela sociedade, isso é péssimo. O processo-crime é uma marcha, uma marcha que deve chegar ao término. E quando o título condenatório transita em julgado, ele só pode ser revisto no âmbito penal pela revisão criminal, que é uma espécie de ação recisória penal. E fora isso, é como eu disse, muito ruim de declarar-se a insubsistência de um pronunciamento. Foi o que ocorreu com o ex-presidente, agora o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas para a gente, para o povo em geral, para nós que somos leigos, é muito estranho, soa muito estranho. Como soa muito estranho aquele processo do fim do mundo lá, que não acaba nunca, que é renovado. E veja a incoerência, a procuradora-geral da República, Elias, pediu o arquivo do arquivo. Ora, o inquérito interessa principalmente é o Estado acusador, ao Ministério Público. Se o próprio titular de uma possível ação penal pede o arquivamento do inquérito, na minha época de Supremo, nós costumávamos observar o pronunciamento. Quando se tem considerado o Ministério Público acima do integrante que pediu o arquivamento um órgão superior, se remete a esse órgão superior. Mas, no caso concreto, foi a palavra, ela inclusive foi minha assessora no Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral e minha aluna na Universidade de Brasília. Mas, com a palavra da procuradora-geral da República, não se teria como continuar tocando esse inquérito. Eu pergunto, quem oferecerá a denúncia que é a peça inicial do processo-crime, o próprio julgador, o próprio relator do inquérito, a organicidade dinâmica do direito vai embora. Pois é, fica complicado. Sempre que eu converso com o doutor Ives Gandra, da Silva Martins, que é brilhante também, como o senhor, é um grande mestre de todos nós. Um grande mestre de todos nós. A minha homenagem é um professor. É um grande mestre. E ele fala que estudou a Constituição, fez mais de 30 volumes comentando a Constituição, etc. E ele mesmo questiona muito esse tipo de... Vou chamar de tipo de direito que está se aplicando muito no Supremo. Uma interpretação da Constituição, uma interpretação do direito que foge um pouco ao que está escrito. O que o senhor pensa sobre isso? Realmente, a atuação de todo órgão integrado ao judiciário é uma atuação vinculada. Vinculada à ordem jurídica. O juiz não cria o critério. E, quando ele o faz, ele parte para o condenável direito alternativo. E, evidentemente, isso é inconcebível. Agora, cabe quando há um ato e se tem o próprio Estado acusador inconformado com esse ato recorrer. Mas acontece que, se o ato é do próprio Supremo, não há quem recorrer. aí depende da forma, vai depender muito da compenetração considerada a envergadura da cadeira ocupada e da compenetração sob o ângulo cívico daquele que ocupa essa cadeira. Hoje, nós vemos decisões que acabam surpreendendo, decepcionando a sociedade. Eu li uma vez num romance O Inverno da Nossa Desesperança de John Steinberg que, quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado. Nós tivemos avanço, agora, por último, houve recuos e esses recuos são péssimos. Não sinalizam, como eu disse, dias melhores. O senhor está feliz de não estar no Supremo nesse momento? Feliz não estou porque eu me considero, me considerei um juiz vocacionado, porque permaneci durante 42 anos em colegiado, julgador, recorde que dificilmente se baterá, porque eu comecei já em um tribunal de segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e só saí na undécima hora. Agora saí com o sentimento de dever cumprido e devo confessar que não gosto do que eu vejo em termos de pronunciamentos do Tribunal Superior Eleitoral, de pronunciamentos também do próprio Supremo, mas paciência, a República são os tribunais que nós possuímos. O senhor acha que a visibilidade que o Supremo ganhou com as transmissões da TV e com a... Porque hoje em dia se conhece mais dos nomes dos ministros do Supremo do que quase que da seleção brasileira. Eu sei porque o senhor gosta de futebol muito, é um flamenguista convicto, eu também sou. Aliás, somos vitoriosos, né, na Libertadores, somos campeões. Somos Libertadores. Foi uma bela vitória. Mas a gente conhece muito do Supremo o nome dos ministros, muita gente fala com muita intimidade, uma intimidade que não existia antes. Também porque os ministros falam muito mais hoje do que falavam antes, né? Porque antes só falavam nos altos. Mas a TV ajudou as transmissões dos julgamentos, as transmissões das sessões do STF ajudaram essa visibilidade, essa popularidade, vamos chamar assim, entre aspas? Olha, é medula na administração pública e Supremo é a administração pública, gênero, a publicidade. A publicidade é que permite aos contribuintes o acompanhamento do dia a dia, o acompanhamento dos trabalhos no âmbito da administração pública. A TV Justiça surgiu em 2002 e surgiu quando eu era presidente do Supremo. Até no jargão futebolístico eu digo que eu bati o córner porque o irmão da minha secretária-geral, deputado federal pelo Ceará apresentou o projeto de criação e corri depois de bater o córner para cabecear o gol porque o presidente Fernando Henrique Cardoso numa substituição que houve viabilizou que eu subscrevesse como presidente da República em exercício a lei de criação da TV Justiça. Mas a lei da TV Justiça ela é louvável sob todos os ângulos porque aproximou o judiciário da sociedade brasileira e a sociedade também do judiciário. Isso é bom e é uma TV educativa acima de tudo com uma grade muito democrática. os juízes dizem que não estão sabendo lidar com isso com essa visibilidade será? Será que as vaidades são tão exacerbadas assim? Eu até brincava que na época da ministra Helen Grace a TV Justiça só era responsável por duas coisas em primeiro lugar a melhoria das gravatas dos ministros supremos. E em segundo lugar considerado o coque que ela geralmente fazia no cabelo que não saía um fio do lugar. E fora isso não fora isso fora isso os ministros precisam compreender que eles já chegam ao supremo com um perfil formado e não buscam formar esse perfil mediante revelação desta ou daquela forma no supremo precisam sim nessa missão sublime que é a missão de julgar julgar conflitos envolvendo semelhantes missão de substituir a vontade das partes que não chegaram a um entendimento precisam compreender que eles têm uma responsabilidade maior e aí atuar independentemente de estarem ou não sendo filmados. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro o supremo teve uma participação muito grande muito visível muito ativa quase co-dirigindo o país junto com o presidente o senhor acha que durante a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva essa parceria vai ser aumentada ou vai esses poderes serão mais equilibrados mais harmônicos o presidente eleito tem dito Leda que buscará acima de tudo a harmonia preconizada pela constituição federal entre os poderes e isso é muito bom não cabe fustigar e nós sabemos que aprendemos desde cedo que os homens aceitam muito mais gestos do que palavras cabe ao supremo atuar atuar de forma incisiva atuar como eu disse com um punho de aço mas sempre com luvas de pelica isso é muito importante visando o entendimento entre os poderes o que se quer é o que preconizado pela constituição para que combatemos aí as desigualdades sociais e as mazelas do país que tanto nos envergonham para terminar ministro eu queria saber do senhor a sua opinião sobre esse povo que está na rua sei lá dez dias já nem sei mais quantos dias na porta dos quartéis pedindo intervenção federal pedindo providências protestando caminhoneiros não caminhoneiros pessoas do povo como é que o senhor vê essa manifestação esse tipo de porque nunca a gente viveu também essa experiência a manifestação pacífica ela é bem-vinda mas toda vez que uma manifestação interfere na vida dos cidadãos em geral ela deve ser afastada e não compreendo como se partiu por exemplo para o bloqueio das rodovias brasileiras prejudicando muitas pessoas isso foi péssimo isso não se coaduna com a democracia a reivindicação ela deve ser apresentada mas sem o envolvimento de paixões de paixões maiores eu espero que agora passadas as eleições haja um engajamento de todos visando um bom governo pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que ele se valha inclusive da experiência e nos viabilize os dias melhores na república e faça um belíssimo governo principalmente considerada a escolha dos auxiliares que são os ministros que atuarão em conjunto com ele que ele perceba que a eleição encerra uma liderança e que essa liderança gera responsabilidade que ele tenha essa responsabilidade como eu sou um homem otimista eu acredito que nós veremos daí a partir de janeiro um bom governo sem os conflitos que houve no governo Jair Bolsonaro e eu digo que o presidente Bolsonaro ele peca muito pela forma de verbalizar as coisas ele acaba sob o ângulo político morrendo como um peixe pela boca bom mas há muitas manifestações já marcadas para o dia 12 13 e 15 de novembro não é eu acho que o povo vai demorar a sair da rua o senhor acha que isso viabiliza ou isso acaba que um dia acaba e todo mundo entra no mesmo clima eu quero que não haja mais manifestações houve um segundo torno justamente para legitimar com a maioria absoluta de votos 50% dos votos válidos mais um o escolhido e que prevaleça a vontade da maioria e se acredite realmente nos homens públicos e aquelas manifestações essas lives mostrando falhas nas urnas eu sei que o senhor era começou começou na sua legislação na sua legislatura as urnas eletrônicas mas a gente troca de telefone sempre né porque a gente quer mais tecnologia então não seria o caso também da gente aceitar trocar as urnas por urnas mais modernas sempre que for possível mas o que seria uma urna mais moderna as urnas foram aprimoradas de tecnologia mais avançada que permitisse auditagem a auditagem ela é possível tanto que se tem os discos que registram os votos escolhidos essa auditagem ela deve ser feita e é sempre feita pela informática do tribunal superior eleitoral abrindo-se inclusive a participação a participação de entidades a participação de universidades de pessoas que possam de alguma forma atuando com boa fé evidentemente contribuir e o senhor confia totalmente nessas urnas confio eu participei como estagiário era estudante à época de eleições na área oeste do Rio de Janeiro e nós tínhamos a cédula que era manuseada pelo homem e a cédula permitia alterações permitia inclusive leitura errônea e anotação também em mapas anotações errôneas as impugnações choviam hoje em dia com a urna eletrônica não eu pergunto e fica no ar essa pergunta junto aos que estão assistindo ao seu programa que é um programa maravilhoso de 1996 para cá nós tivemos uma impugnação ao sistema da urna eletrônica minimamente séria que merecesse acolhimento não tivemos e estamos abertos claro que o Tribunal Superior Eleitoral está aberto a sugestões mas sugestões que sejam honestas quanto ao que se vise em termos de aprimoramento do sistema ok muito obrigada ministro uma satisfação está pronto para a copa o senhor vai acompanhar o senhor vai acompanhar a copa está animado com a copa estou animado eu tenho um compromisso em São Paulo no dia 23 né a Anima está aniversariando é um grupo educacional eu farei palestra mas retorno no dia 24 às 11 horas para estar assistindo o primeiro jogo do Brasil e que tenha sido muito feliz o Tite na escolha dos jogadores mesmo sem ter levado o Gabigol mesmo sem ter levado o Gabigol levou os jogadores ele teria que escolher jogadores e eu reconheço que a responsabilidade do treinador é muito grande precisamos dar um voto de confiança ao nosso treinador Tite que fez sucesso aí em São Paulo com o próprio Corinthians né é verdade mas não levar o Gabigol eu acho que foi uma falha grave levou levou o nosso Pedro levou o Pedro do Ribeiro né poderia ter levado mais jogadores que atuam no Brasil porque só tivemos eu penso três ou quatro jogadores que estão em atuação no território nacional né isso a meu ver acaba dando uma ideia errônea né aos torcedores em geral como se os nossos times não fossem times de envergadura maior e são times de envergadura maior tá certo vamos esperar para conferir né ministro vamos vamos esperar vai torcendo com o coração aberto tá bom muito obrigada pela sua paciência pela sua entrevista é sempre um prazer falar com o senhor e ter a bola tão bem levantada por você muito obrigado um grande abraço um abraço tchau muito obrigada muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal volte sempre aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui faça seu comentário se inscreva no canal dê seu like se você gostou e não deixe de voltar tô te esperando com certeza se Deus quiser e não deixe de voltar